É, galerinha, não teve carnaval no Brasil, mas desfile dos campeões teve, tá? Só pra lembrar você, rival, que assiste direto a TV Alve Verde, ou você palmeirense que parece que esqueceu, o Palmeiras é campeão da Libertadores, tá? Não faz nem duas semanas, ficamos mais de 20 anos pra reconquistar esse título, e tem gente que parece que já esqueceu, tem gente que não tá curtindo essa felicidade, tem gente que não tá se achando campeão da América, então, peraí, né? Eu tô aqui pra lembrar vocês, beleza? O Palmeiras é campeão da Libertadores, é bicampeão da Libertadores, e hoje bailou pra cima do Fortaleza, né? Tudo bem, foi uma partida boa, foi uma partida legal, gostosa de assistir, porém, também não vamos ativar o modo empolguei, porque não é o Fortaleza na final da Copa do Brasil, não é o Fortaleza na final da Recopa, com respeito ao Fortaleza, é uma equipe que eu admiro, aliás, as equipes do Nordeste, não torci pra nenhuma cair, e não quero que nem Bahia e nem Fortaleza caiam, porque me parecem diretorias comprometidas, apesar de todas as dificuldades que tem, e apesar de alguns erros, principalmente que eu vi no Bahia, eu acho que são diretorias que estão comprometidas em realmente fazer um trabalho a longo prazo, um trabalho sério, pra mudar o patamar dessas equipes que sofrem, sim, com dificuldades enormes dentro de um campeonato nacional, onde eles estão fora do eixo. Então, em detrimento a equipes, como as do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem administrações catastróficas, eu torço pra que os times do Nordeste escapem, então, tô torcendo pro Fortaleza escapar, mas com todo respeito a um time que hoje tá brigando pra cair, e o Palmeiras precisava dar uma resposta pra sua torcida, né? Eu participei de uma live lá no Expresso Tricolor, inclusive, mandar um salve lá pra rapaziada, eu recomendo o canal pra você que quer sair dessa bolha a Palmeiras, e entender o que acontece aí nos outros clubes do Brasil, segue lá os caras que é bem legal, eles trazem youtubers aí, comunicadores de vários canais também, pra sempre tá expandindo o bate-papo, então é muito legal. E eu falei lá pros caras, né, sobre a minha expectativa pra esse jogo, que o Palmeiras, a certeza era que viria muito mexido, o Abel ia mexer bastante no time titular aí, ia colocar peças que não estavam jogando tanto, mas que a qualidade do jogo dependeria da postura, se o Palmeiras viesse com aquela ressaca pelo que aconteceu no Mundial, teria tudo pra ser um jogo arrastado, mas, se o Palmeiras quisesse dar uma resposta rápida pra sua torcida, deveria ser aquele Palmeiras intenso, aquele Palmeiras que se tornou candidato aos títulos, né? Porque o que o Abel fez foi transformar o Palmeiras num time que sabe o que quer dentro de campo, um time intenso, com marcação alta, que resolvia a maioria dos seus jogos no primeiro tempo, hoje foi esse Palmeiras, então me parece que a gente tá, o time demonstrou que virou a chave, o que ficou pra trás, ficou pra trás, a gente ainda tem um monte de objetivos e títulos a conquistar pela frente, e agora vamos focar neles. Esse resto de campeonato brasileiro, é pra isso, é pra preparar pra final, né? Então eu espero que o Abel faça um grande laboratório aí de esquemas de jogadores, de funções táticas dentro dos esquemas dele aí, pra que ele extraia novamente o melhor Palmeiras pra essas decisões, é isso que a gente tá esperando, é isso que eu gostaria de ver. O único jogo que eu acho que talvez tenha que ser encarado com uma seriedade ainda maior é o clássico contra o São Paulo, por ser um clássico, por dar moral, e por complicar ainda mais a vida do rival. Então, esse jogo pra mim é o que mais vai pegar fogo. Agora os outros eu vejo como uma grande preparação aí pro Abel desenhar o seu melhor Palmeiras novamente. E aí falando do jogo, ele mexeu no time, no esquema também, jogamos com três zagueiros. Detalhe pra participação do Renan. Sempre quando ele coloca um zagueiro pela esquerda, ele tem usado o Imperiuro. Hoje ele colocou o Renan e, cara, eu sempre vou destacar as partidas dele, porque pra mim o Renan é um moleque de muito potencial, cara. Ele é seguro, ele é firme, ele não tem medo de arriscar, ele tem boa técnica com a bola nos pés. Então, rapaziada, olho nesse Renan aí que eu acho que ele tem um futuro brilhante. Kusevich e Gomes também deve ser, talvez, quem sabe, a dupla titular do Palmeiras aí não muito distante. Esteves e Marcos Rocha mais com função de ala. Gabriel Menino voltando pra sua posição de origem. Pra mim faz toda a diferença, ele jogando pelo meio é muito mais produtivo. Ou mais à frente ou como volante. No máximo como lateral, mas aberto na direita. Fazendo dupla com o Marcos Rocha, eu nunca gostei muito. A partida que ele fez com o River foi muito boa, mas... As outras não foram tão legais. Então eu acho realmente interessante você trazer ele pro meio ou pra função de volante ou de meia. No máximo um lateral direito, mas... Aberto ali como ponta, acho que não rola. Lucas Lima e Gabriel... Eu ia falar Gabriel Scarpa. Lucas Lima e Gustavo Scarpa fazendo mais a função de meia ali, comandando o meio. E o Breno Lopes comandando o ataque. Eu pensei que ele pudesse usar o bigode como referência. Depois que eu fui lembrar que o bigode e o Luiz Adriano jogaram contra o Albilau aí. E ele deu... Deu preferência ao Breno Lopes, que não pôde jogar no Mundial. Que foi o nosso herói da Liberta. E hoje fez uma outra partida muito boa. O Palmeiras precisou aí de um primeiro... De um tempo, né? Cerca de 40 minutos pra fazer 3x0 aí no Fortaleza. E realmente... Acabar com o jogo, né? O Palmeiras teve velocidade, teve troca de passes rápidas, teve intensidade, teve aproximação. E assim foi encurralando o Fortaleza praticamente desde o começo do jogo. Detalhe pro golaço de falta do Scarpa. Pra mim foi um golaço, falta muito bem batida. Quando o Palmeiras jogou contra o Vasco, o Benítez fez um gol de falta. E eu falei, cara, a gente não tem no elenco um jogador capaz de fazer um gol de falta assim, né? Talvez eu tenha sido infeliz nessa minha colocação. Porque capacidade a gente tem. O Scarpa já mostrou contra o Grêmio, já mostrou hoje de novo, já mostrou no Fluminense, que ele é um batedor de faltas bom, que ele tem uma boa precisão no pé esquerdo. O problema é que falta isso ser mais recorrente, né, cara? Esses gols não podem ter um intervalo tão grande assim. Isso não é só um problema do Scarpa ou do Palmeiras, é do futebol brasileiro como um todo, né? A gente não tem nenhum grande batedor de falta, cara. A gente tá falando aí de... Estamos em 2021, no auge da informação, dos treinos de alto rendimento e tudo mais. Todas as infraestruturas que o atleta precisa pra ser um super atleta e a gente não tem uma porra de um batedor de faltas, né? Pensa aí um e tenta colocar aí nos comentários. Mas eu quero um batedor de falta pica. Igual a gente tinha há pouco tempo atrás aí com o Marcos Assunção, com o Petkovic, com o Rogério Senne. Se for mais pra trás aí com o Arce, com o Marcelinho Carioca, Alex. Cara, eu... Palmeiras com o Marcos Assunção, eu lembro que eu ia nos jogos, tinha falta pro Palmeiras, a torcida comemorava, cara. A arquibancada já ficava ali, puta, falta, falta, agora vai. Porque se não fosse gol, seria um lance de muito perigo. Então a gente não tem mais isso, cara. Isso é triste, isso é triste. Mas enfim, então golaço do Scarpa, parabéns aí, espero que... A gente não tenha mais um intervalo tão grande assim em gols de falta. E aí depois, pouco tempo depois, cerca aí de seis minutos, lá por volta dos 25 ali, o Lucas Lima, quem viria, fez o gol depois de uma boa troca de passes, uma enfiada de bola, precisa do Marcos Rocha. Marcos Rocha deu uma assistência pro Lucas Lima, e duplinho, hein? E aí o Lucas Lima fez o gol, por milagre não choveu na cidade de São Paulo, mas há quanto tempo ele tava sem marcar, cara? Mais de um ano aí. Que coisa, hein? O Lucas Lima que foi bem hoje, jogou bem, mas é aquela coisa, o próprio Scarpa tá dentro dessa função também, hoje jogou muito, mas aí o cara faz um jogo bom pra cinco jogos se arrastando em campo. Eles têm futebol, o Lucas Lima e o Scarpa têm futebol, mas não dá pra entender o que acontece com esses jogadores. É o que eu falei, é um jogo bom pra cinco se arrastando. Então, Lucas Lima, depende de você, cara. A gente vê no seu domínio, no seu toque de bola. Você sabe jogar bola, velho. Você joga muito, você tem futebol, mas o que acontece com você, cara? O que acontece com você? E aí, pra fechar, mais um gol aí do Breno Alves, bateu o rasteiro da entrada da área sem chances pro goleiro Felipe Alves, do Fortaleza. Eu podia ter sido mais. Teve lance do Esteves que tiraram em cima da linha, teve outra boa oportunidade do Scarpa, e assim fizemos 3x0. Segundo tempo, o Fortaleza até tentou atacar, o Anderson deixou o time mais ofensivo, mas o Palmeiras rapidamente controlou o jogo, gastou a bola pro tempo passar, tirou o pé, foi jogando ali com o resultado debaixo do braço. Quase teve um outro gol, numa bela enfiada de bola, que o Patrick de Paula ali, pra mim, foi meio displicente. Ele pegou sozinho da entrada da área, podia ter dominado, podia ter carregado, podia ter feito qualquer outra coisa. Ele quis bater de primeira pra fazer um golaço ali, e foi meio mal, hein? O goleiro pegou, foi uma boa defesa, mas acho que o Patrick tinha opções melhores pra fazer aquele gol. Mas enfim, já tava 3x0 ali, foi um erro perdoável por parte do Patrick de Paula. Então é isso, rapaziada. Hoje o jogo foi tranquilão. Como eu falei, foi gostoso de assistir, o Palmeiras jogando sem pressão, jogando solto. E agora é recuperar a confiança, né, cara? Eu já falei aqui várias vezes na live, entendo torcedores que categorizam o Mundial como um vexame, acho que foi uma atuação pífia do Palmeiras, a gente foi lá pra não jogar, mas eu não concordo com as análises mais incisivas de que o Palmeiras ganhou tudo na sorte, os títulos caíram no colo, o time não tem valor nenhum, o Abel é um cagado que deu sorte, ah, vão perder pro Grêmio, ah, vão perder pro Defensa e Justiça, porque, sabe, cara, eu não consigo concordar com essas análises, não consigo concordar nem com quem fala que é um vexame o que o Palmeiras fez, porque pra mim a grande decepção foi perder pro Tigres, mas é o Tigres, cara, não é um time horroroso, não é qualquer um que tava lá, é um dos melhores times do México, com treinador que tem um trabalho há mais de uma década à frente do time, enquanto o Abel tem três meses. Então, foi decepcionante, sim, foi decepcionante, mas a gente foi campeão da Liberta, a gente foi campeão paulista, e tem tanta coisa aí à frente pra conquistar que eu acho que não vale a pena ficar remoendo coisas do passado ou projetando o que aconteceu no Mundial pro restante da temporada, passou, foi uma merda, o que cabe ao Palmeiras agora é se reforçar, é melhorar o seu time, é melhorar a qualidade do seu futebol também, recuperar aquele Palmeiras intenso o mais rápido possível e conquistar a porra. Tamo na final da Copa do Brasil, imagina só ganhar mais esse título, imagina só o que vai representar aqui dentro do Brasil a nível de temporada, o que vai representar a nível de caixa também, porque a premiação da Copa do Brasil é muito saborosa, então tenho que ficar lamentando, rapaziada, olhar pra frente, o que foi, foi. Agora vamos manter aquele espírito, vamos manter aquela união, vamos jogar junto com o time, vamos apoiar, vamos pra cima. o Grêmio tá esperando a gente e vamos chegar com força, não tenho dúvidas. Só pra fechar, falando em contratação, tem esse papo aí do Diego Costa, eu não tenho informação de nada, sempre falei pra vocês, não tenho fonte, não tenho amigo, não tenho porra nenhuma dentro do Palmeiras, só quero comentar coisas que eu ouvi, inclusive de conselheiros, o tiozão fez uma live lá com o Bafume de novo, na madrugada aí da sexta-feira, se eu não me engano, e ele divulgou aí uma informação que hoje é a informação que tá tomando realmente a internet, que o Palmeiras oferece parte desse contrato com o Diego Costa por produtividade, eu acho perfeito, eu acho inteligente, e que tá por detalhes de fechar com o jogador. Se o Palmeiras conseguir fazer essa contratação sem loucura, eu acho que a gente sai ganhando, eu acho que a gente sai muito mais forte, imagina você ter um ataque formado por Luiz Adriano e Diego Costa, o time automaticamente já muda de cara, de nível, e o ataque que a gente em alguns momentos do ano sofreu muito, eu acho que começa a se resolver, é um jogador de, tá passando, o motocicleto fantasma aqui na frente, é um jogador de nível mundial, e seria bom demais ter o Diego Costa aqui no Palmeiras, apesar de ser meio pinel, e vai estar com o Felipe Melo junto, torcer pra eles se comportarem aí, mas seria uma contratação, na minha opinião, fundamental pro Palmeiras continuar nesse caminho de títulos. Beleza, rapaziada, então é isso, quero saber o que você achou do jogo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like aí também, que sempre fortalece, e cara, boa semana aí pra você, tamo junto, a gente volta com as lives aí, em breve, e é isso, é nóis demais, valeu!